Querem ter do meu dom De transformar esse verso em cifrão A seda queima em câmera lenta E a mente flutua como um balão E agora eu tô escutando o teu som Vale de nada essa porra de prata E o cash na bag da Louis Vuitton Ela me liga e me pede atenção Na picadilha porte de vilã Me perguntou se eu volto amanhã Falei pra ela nem sei do amanhã Baby girl te levo pra Amsterdã Só não te prometo que vai ser pra sempre É que tanto planejei meu futuro Mas Deus quem comanda o que vem pela frente E eu tô virado escrevendo poesia Me destaco com só são quem diria Te macerar, te votar de peão Deixando pousado quem desacredita Trampo pra caralho pra deixar família Vem com a tropa mesmo que é só molequezinho Ela observando nós passando bem de longe Instigada já tá doida pra vir sentando Quero entender o meu dom E transformar esse verso em cifrão A seda queima em câmera lenta E a mente flutua como um balão Balene agora eu tô escutando o teu som Vale de nada essa porra de prata E o cash na bag da Louis Vuitton Ela me liga e me pede atenção Na picadilha porte de vilã Me perguntou se eu volto amanhã Falei pra ela nem sei do amanhã Baby girl te levo pra Amsterdã Só não te prometo que vai ser pra sempre É que tanto planejei meu futuro Mas Deus quem comanda o que vem pela frente Eu tô ouvirado escrevendo poesia Destaco um só, só quem diria Te macerar, te votar de peão Deixando pousado quem desacredita Trampo pra caralho pra deixar família rica Vem com a tropa mesmo que é só molequezinho Ela observando nós passando bem de longe Instigada já tá doida pra vir sentando Quero ter do meu dom De transformar esse verso em cifrão A seda queima em câmera lenta E a mente flutua como um balão Balene agora eu tô escutando o teu som Vale de nada essa porra de prata E o cash na bag da Louis Vuitton Quero ter do meu dom De transformar esse verso em cifrão A seda queima em câmera lenta E a mente flutua como um balão Balene agora eu tô escutando o teu som Vale de nada essa porra de prata E o cash na bag da Louis Vuitton E o cash na bag da Louis Vuitton E o cash na bag da Louis Vuitton